Olá galera, beleza? Bora para mais um vídeo aí, o sexto vídeo de uma série de sete aí, de tudo sobre boia cevadeira. Lembrando que a gente iniciou lá, mostrando no primeiro vídeo o que era uma boia cevadeira e agora a gente já está aqui no vídeo que eu vou falar sobre modelos de anteninha, tá? Modelos e cores de anteninha e o próximo vídeo aí eu vou estar falando para vocês como escolher entre elas a que você vai pescar, beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal, corre aí cara, se inscreve aí para poder estar me ajudando e para poder estar ligado também no canal, pode ser que eu poste um vídeo que seja interessante para você, né? Que eu faça uma pescaria num pesqueiro que você vai ir na próxima vez, que eu dê uma dica, então sempre que eu estar postando um vídeo vai aparecer a notificação, se for interessante você assistir o vídeo, se não for, se só arrasta para o lado e pronto, beleza? Mas clica aí embaixo aí no se inscrever, que tem muita gente assistindo o vídeo no meu canal, mais de 70% ainda não é inscrito, beleza? Chega de enrolação. Galera, eu peguei algumas anteninhas aqui da minha caixa, tentei pegar aqui uma variação bem legal, tá? De cores, formatos, tamanhos, né? É assim, é uma infinidade, tá? Eu digo que combinação de anteninha é realmente uma infinidade de combinações, porque você pode combinar modelo, tamanho de EVA, modelo de miçanga, cor de miçanga, assim. Então você pode, a anteninha é uma coisa, é uma isca, uma modalidade que te permite criar, é uma modalidade que permite você inventar, né? É aquele que você tem um sexto sentido, vamos dizer assim, você tem um pressentimento, poxa, eu vou combinar, vou fazer essa combinação desse modelo com essa cor de EVA, com esse tamanho de EVA, com essa miçanga que quando eu for lá no pesqueiro tal, eu vou pegar um peixe grande lá. E muitas vezes isso acaba acontecendo. Isso é o legal, esse é o diferencial da pesca de anteninha, acredito que seja isso, né? Então aqui galera, como vocês podem ver, eu separei alguns modelos, tem modelos aqui que foram uma das primeiras anteninhas que eu fiz, igual essa aqui, é essa. Tem assim, por que que eu coloquei essa quantidade de antena? Pra vocês verem que só aqui, né, em poucas antenas já tem muita variação. Ó, esse aqui é um modelinho cruzinha, vamos dizer assim, ó, com vermelho rajado com preto, tem o EVA só vermelho, tá vendo? Tem miçangas diferentes, olha essa aqui que bacana, que diferente, né? Se você for colocar do lado da ceva, né, vocês viram lá nos primeiros vídeos que a anteninha é pra ficar no meio da ceva, pra se camuflar no meio da ceva. O que que isso aqui tem a ver com ração, galera? Nada. Mas lembra que eu falei pra vocês que o tambo é um peixe curioso? Em muitos pesqueiros, a anteninha colorida tem muito mais resultado do que a anteninha tradicional. Olha essa aqui. Essa aqui é a cópia perfeita da ceva, né, praticamente. Essa aqui já tá até toda destruída de tanto peixe que eu peguei, ó. Olha pra você ver essa miçanga aqui empanada com ração, com pó de ração. Olha pra você ver a perfeição com que ela se camufla no meio das outras rações, né? O EVA com o formato bem parecido, ó, a cor bem próxima também. E tem vezes que você joga essa aqui e não pega. Você joga, deixa eu ver a mais esquisita. Você joga essa aqui e você pega um peixe atrás do outro. É uma coisa um pouco inexplicável, tá? Tem aqui, ó, olha esses modelinhos aqui, ó. Que a gente chama aí de explosão, bolachão, né? É um EVA só grande com a miçanga. Tem anteninha branca. Anteninha marrom. Duas cores. Tem anteninha desse modelo aqui que é o pé de galinha, tá? Que é normalmente o que a gente usa quando a gente tá cevando com a ração pequena. Ó, pé de galinha vermelho, laranja. Então é uma infinidade aí de modelos e tamanhos, cores, miçangas que te permite criar aí. Galera, lembrando que eu sou fabricante dessas antenas. Se você pesca já de antena e tem e gosta de comprar já antena pronta, né? Eu vendo, se você quer iniciar nessa pesca de antena, pode me chamar aí também. Que eu dou um auxílio bem bacana. Eu tenho um conhecimento bem legal sobre a maioria dos pesqueiros, principalmente os pesqueiros mais conhecidos. Eu sei qual modelo, qual cor normalmente bate mais lá. Beleza? E agora, galera, a dúvida que não quer calar. Como escolher essa antena? Mas daí você vai descobrir no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo fechando essa série aí. Que eu vou dar uma série de dicas pra você acertar na escolha da sua anteninha. Visto, é, vocês viram aí que é uma variedade enorme. E normalmente a gente se perde, né? Pô, mas qual que eu vou usar? É isso que eu vou buscar esclarecer pra vocês. Beleza? Então, mas lembrando aí, se você ainda não é inscrito no canal, ainda dá tempo pra você se inscrever. Só clica aí, é de graça. Você não paga nada por isso. Vai estar me ajudando bastante e eu espero estar ajudando vocês também. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.